Música Shalom mais uma vez a você que está nos assistindo aí através do portal do Ensinando de Sião Eu sou o professor Mateus Andoni, estamos aqui no Shabat ministrando sobre as porções da Torá E hoje nós temos uma porção muito importante que é a porção que trata ainda do livro de Levítico A porção Shemini, então você pode abrir a sua Bíblia, a sua Tanar para o nosso estudo Isso aqui é um estudo que damos todos os sábados às 10 da manhã Levítico Vaicrá Capítulo 9 Partiu do verso 1 e essa porção vai até o final do capítulo 11 Bem, nós temos muitas coisas para tratarmos aqui que essa porção trata Vou contextualizar o ensino Meus irmãos, nós estamos aqui acompanhando a preparação dos filhos de Israel Para o exercício, para o funcionamento do Mishkan do Tabernáculo E Levítico começa tratando das atribuições, funções e obrigações da classe sacerdotal A classe sacerdotal em Israel, ela é muito importante para Deus e ela é muito importante para o povo Porque se a nação de Israel foi escolhida, de acordo com o êxodo, lá quando Deus fala com Moisés Eu escolhi vocês para serem uma nação santa, um reino de sacerdotes Se o povo de Israel seria para o mundo como uma nação de sacerdotes Caberia a responsabilidade dos sacerdotes de Israel, dos levitas em Israel Preparar o povo para ser um reino santo, um reino de sacerdotes Então isso é muito importante que você entenda a função do sacerdócio em Israel A função dos descendentes de Levi e a função dos descendentes de Arão, os sacerdotes Porque para Israel ser uma nação de sacerdotes, ela tem que ser tratada e cuidada por sacerdotes Que Deus escolheu, ali no evento do bezerro de ouro, aquela tribo que não se prostrou o bezerro Foi honrada a Deus com essa missão de estar próximo a Deus O levita, o sacerdote, ele estava próximo a Deus a todo momento Daí o cuidado maior de Deus com essa classe E eu lembro a você uma coisa Nós temos, principalmente nos meios evangélicos Nós temos um certo clichê, uma certa mania, uma certa terminologia Da pessoa quando ela trabalha com música Quando ela está envolvida na banda da igreja qualquer Quando ela está envolvida ali no coral e tudo mais Ela costuma dizer que ela é um levita Ah, eu sou um levita Eu entendo até essa terminologia Sendo que os levitas lá no povo de Israel, no reino de Israel Eram os responsáveis pela música O povo de Israel havia louvor O próprio rei Davi cria, confecciona Dezenas de instrumentos para que esses levitas ficassem 24 horas ao dia Louvando e cantando os textos bíblicos É verdade, há um ministério levítico Que eu quero sim que todo músico que serve a Deus tenha Mas não confunda O levita Quando a pessoa fala assim, ah, eu sou levita Parece que não existe mais, que você lê aqui o levítico Não existe mais levita Não existe mais sacerdote Não existe mais Israel Nada disso Nós temos ainda hoje em Israel Os levitas sabem que são levitas Todo judeu que é da tribo de Levi Sabe que é da tribo de Levi E além do mais, o Rabinato de Israel Ao longo desses dois mil anos de diáspora Contém o registro de todas as famílias que são o que? Kohanim Que são descendentes de Arão Que são sacerdotes Israel possui essa documentação Para que? Para que amanhã, quando for restaurado um terceiro templo Para que os sacerdotes que vão presidir ali Sejam sacerdotes verdadeiros Então até hoje existem sacerdotes E existem levitas Por exemplo, você está andando lá em Jerusalém Aí você vai ver uma placa lá Sacerdotes, andem no outro lado da rua Tem placa lá Atenção Kohanim Atravessem a rua e não passem nesse quarteirão desse lado Por quê? Provavelmente porque ali debaixo daquele passeio Havia no passado um cemitério E o sacerdote, ele não pode se contaminar com nada morto Então, o governo de Israel avisa Se você for um sacerdote Atravesse a rua e passe pelo outro lado Então, gente, essas coisas existem e são sérias Então, às vezes eu fico vendo o sujeito falando Dando entrevista Eu sou levita Será que Se um judeu estiver ouvindo aquilo Ele vai pensar assim Puxa vida Será que ele tem a mínima ideia O que é um levita? O que são os sacerdotes? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí Na nossa terminologia Bem, a Paranachá Xemini Ela dá início, então Tem início no capítulo 9, no verso 1 E ao oitavo dia Por isso que a palavra, a porção chama Xemini Oitavo Porque é a palavra que inicia Que é a porção Bayoma Xemini E no oitavo dia Chamou Moisés a Arão e seus filhos e os senhores de Israel E começou a dar as ordens para o sacrifício Para inaugurar o sistema sacrificial do tabernáculo Antes, a liderança, os sacerdotes, os levitas teriam que passar Os sacerdotes teriam que passar por um sacrifício pessoal Para perdão das suas faltas Antes de começarem a Oficiar As práticas lá Do tabernáculo Então, olha Nós vamos ver aqui Ao oitavo dia Por que oitavo? Oitavo dia dos sete dias que ficaram Arão e seus filhos A porta da tenda da congregação Então, depois que eles receberam todas as instruções Eles ficaram sete dias se preparando Sete dias se santificando E no oitavo seria o grande início do trabalho desses sacerdotes Da família de Arão Então, eles tiveram, pessoal Um período de consagração Você sabe que o sacerdote Ele só começava a presidir mesmo aos 30 anos, pessoal Ele só colocava Ele só ficava independente Realizando a sua função sacerdotal Depois dos 30 anos de idade E o que ele ficava fazendo até os 30? Sendo treinado Sendo treinado Até os 20 ele estudava Dos 20 aos 30 Ele ficava auxiliando um sacerdote Para a partir dos 30 começar a fazer o seu ministério Não é à toa que Exua também começa o seu ministério Em qual idade? Aos 30 anos Isso tudo requer um preparo Quanto maior a responsabilidade Maior é o preparo que temos que ter E o número 8 em hebraico Significa redenção Veja você 8 em hebraico É redenção Por isso que nós temos um local lá em Jerusalém Um hotel de judeus messiânicos Chamado Yadashmonar A mão da redenção Porque nós temos essa premissa no hebraico Que o 8 fala de que o 8 fala de redenção E o 8 é o número do messias Você sabia disso? 8 é o número do messias Não estou aqui estudando a guemátria Nem a numerologia judaica Mas biblicamente 8 como fala de redenção É o número do messias Então você tem aqui De líderes preparados De líderes preparados Líderes existem O que não existe É líder preparado Há uma grande diferença Tem muita gente querendo liderança Tem muita gente querendo assumir responsabilidade Mas poucas pessoas que estão preparadas para tal Então nós temos que ter essa consciência E eu falo que tanto em Israel Porque nós estamos já com uma deficiência De rabinos em Israel Muita gente quer ser rabino Mas poucas pessoas têm A capacitação para serem Ordenados e assumirem lideranças de sinagogas Em Israel nós estamos com um problema A mesma coisa acontece A meu ver Nos meios evangélicos Nós temos muitos líderes à frente Assumindo responsabilidades sérias Diante da sociedade Diante da comunidade E que não tem um preparo Esse preparo não me resumo apenas Num preparo acadêmico Num preparo intelectual Mas é num preparo de experiência pessoal É num preparo de discipulado A palavra chave é discipulado O discipulado é você ter alguém ao seu lado Te admoestando Te ensinando Mostrando como é feito Ensinando com o exemplo próprio Isso é Como eu disse na semana passada Isso nos meios judaicos É o seu cartão de visita Você chega Se você for um rabino E quiser se apresentar Numa comunidade que não te conhece Não adianta você chegar falando Que estudou no colégio tal Na faculdade tal Que estudou na universidade tal Isso não vai adiantar de nada O que as pessoas querem saber é De onde você vem Com quem você andou Quem te ensinou Você estudou aos pés de quem Essa expressão estudar aos pés É uma expressão rabínica Que mostra quem foi o seu discipulador Quem foi o seu mestre Um dos títulos de Yeshua Nos evangelhos é o que Rabone O que é Rabone em aramaico Em hebraico Mestre Professor Yeshua é o nosso principal mestre Professor Agora em vida Você tem que ter mestres Para que te auxiliem No 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 seu caminhar com Deus Como Paulo declara Sede vocês meus imitadores Assim como eu sou de Cristo O próprio apóstolo Paulo Diz ele Que aprendeu aos pés de quem Do famoso Gamaliel Pessoal Não é qualquer um não Então hoje A gente tem que lembrar Da importância Do discipulado Eu dou graças a Deus Porque A minha infância Passei numa igreja Saudável E sóbria Onde levavam a sério E levam a sério O discipulado Eu fui discipulado Depois com o meu pai Com líderes no meio Judaico-messiânico Tenho sido discipulado Desde então Há 20 anos E por mais que tenhamos Sido discipulados Nunca estamos 100% Preparados Para aquilo que Aparece às nossas mãos Para aquilo que chega Às nossas mãos Então nós Como judeus messiânicos A Harte Sion Como uma casa judaico-messiânica Deve também Valorizar mais Fica uma admoestação Aqui interna Devemos admoestar mais O discipulado Isso é muito importante Muito importante Bem Nós temos aqui então Essa função sacerdotal Os sacerdotes ali Se preparando para O exercício E No verso 5 Nós vemos que O sacrifício Do capítulo 9 de Levítico O sacrifício Para perdão De pecados De Arão E dos seus filhos Ele é feito em público Ele é feito em público Toda a congregação Acompanhou e viu O sacrifício Pelos pecados De Arão E seus filhos Isso nos mostra Uma característica Muito interessante Nos líderes De Israel Pessoal Rabino Não é ator Rabino Não nasceu Para ser ator Porque O que eu quero dizer Com ator Ator é a pessoa Que tem a capacidade A habilidade De encenar Um comportamento De encenar Uma Um 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 comportamento De encenar Um tipo Encenar um tipo E nos meios judaicos Isso não ocorre Então Você quando conhece Um rabino Lá em Israel Tem rabinos Que tem programas Na televisão Quando você assiste O camarada Pregando Ensinando E você o encontra Na rua No mercado No parque Ou na sinagoga Ele é a mesma Pessoa Ele é a mesma Pessoa Então as vezes Você vê Eu já vi Muitas vezes Isso O rabino Alegre Tem dia Que ele está lá Alegre Fazendo o programa Tem dia Que ele está Chateado Com alguma coisa E ele demonstra Aquilo É claro Que ele não Passa isso Para a sua audiência Mas ele não Esconde isso Ele não faz Um personagem Agora eu sou um personagem Eu sou um líder E quando eu subo Ali no púlpito Eu tenho que assumir Um personagem De liderança Não existe isso E é por isso Que Deus nos ensina Desde lá do início O sacerdote Para começar A agir Tem que fazer Um sacrifício Pelo perdão Dos seus pecados E da sua família Em público Em público Em público Nós temos uma característica Bem humana Dos líderes E olha só E o que que acontece Quando o sacerdote Passa por esse processo De consagração E santidade Verso 6 Olha E a glória E a glória Do Senhor Vos aparecerá Então Deus promete Que ele vai se manifestar No povo Se a liderança O que? Se a liderança Se consagra Se a liderança Está de acordo Com os princípios De Deus E eu escrevi o seguinte Olha Quando a liderança Se consagra E se mostra humana Perante a congregação A essência O peso A glória de Deus É vista Meus irmãos Ninguém é perfeito Ninguém é perfeito E eu aprendi A gostar de homens Que eu posso Me identificar Nas falhas Do que homens Que tentam Passar a imagem Que são perfeitos Esses que tentam Passar a imagem De uma perfeição Sempre escondem Alguma coisa Na manga Sempre estão fazendo Ali um personagem Aqueles que você vê E aqueles que você Identifica Defeitos Este é uma pessoa Esta é uma pessoa Que você pode seguir Sem problema Eu me lembro muito De Davi Davi Um grande espelho Para a humanidade Um espelho Para Israel Protótipo do Messias O Messias é chamado Filho de Davi Ele pessoal É um homem Que se você ler Sobre a vida dele Você vai Se identificar Muito Ele teve Muitos problemas Muitos problemas Ele teve Quedas Teve Ele teve É Affairs Teve Ele teve Ele roubou Roubou Ele mentiu Mentiu Ele deu Falso testemunho Deu falso testemunho Ele profanou O Shabbat Profanou Teve problema Com a família Com os filhos Teve E como teve É um homem Que você lê a vida dele E você fala assim Puxa vida Esse aqui podia ser eu Mas quando você Continua vendo O que ele fazia Diante desses problemas Aí vem o grande exemplo dele Para a sua vida Era um homem Que amava Deus E que sabia se arrepender Genuinamente Diante de Deus Ele ouvia a voz de Deus O coração dele Ardia por fazer A vontade de Deus E quando ele não fazia E caia E percebia isso Ele se arrependia Profundamente Diante de Deus E Deus aceitava Aquele arrependimento Porque Davi Mudava de atitude Davi não repete os erros Ele muda de atitude O homem segundo O coração de Deus Dos dez mandamentos Das dez palavras Davi quebra nove E é chamado O homem segundo O coração de Deus É um ser humano Davi teve depressão? Teve Há vários salmos Que você lê Que ele estava em depressão Quando os escreveu Basta ler o relato Que você vai ver Como é que ele estava Mateus Mas servos de Deus Passam por isso Meus irmãos Servos de Deus São humanos Os profetas de Deus São tão humanos Quanto eu e você Eles têm alegria Eles têm raiva Eles ficam indignados Às vezes Ficam alegres São cômicos Me lembra muito A vida de Elias O profeta Eliahu E Eliahu Era um homem Que surge Eu já dei um estudo Aqui especial Sobre os dias de Elias É um profeta Que surge do nada Pum Ele cai Nas escrituras No capítulo 17 De reis Aparece do nada A única coisa Que a gente sabe dele É que ele veio De Tishbi Que é uma região Lá É Região Da Da Ali Próximo ao Rio Jordão Ao centro De Israel Já na Transjordânia Tishbi É a região dele lá E ele aparece Cai de paraquedas E já afrontando O rei Acabe Por que você não está Andando nos caminhos De Deus Um profeta Com um P maiúsculo Já chega com o dedo No rosto do rei Talvez até já tinha Alguma Familiaridade com o rei Porque não é qualquer um Que entra assim No palácio Acusando Falando Mas enfim Ele dá essa palavra Para o rei De admoestação O rei Vai persegui-lo E ele anuncia Que não vai ter chuva Lembra lá Não vai chover Durante três anos e meio Até Na verdade ele fala assim Não vai chover Até que eu diga Ah pessoal Não vai chover Até que eu diga Eu oro Para ver profetas Como esse Nos dias de hoje De novo É o que nós estamos precisando É profeta mesmo Para chegar e falar Não vai chover Até que eu diga E ele sabia Que em Israel Vigorava a regra Do falso profeta Israel Tinha que apedrejar O sujeito Que falasse Em nome de Deus E a profecia Não se cumprisse Israel apedrejava Então hoje você fica vendo aí Gente escrevendo Os profetas da modernidade Os profetas da modernidade Marcam datas Do retorno de Yeshua Marcam datas Para a reconstrução Do templo Dão palavras Para governantes E muitas vezes As palavras Ou quase sempre Não se cumprem E continuam eles Sendo profetas Elias nos deu o exemplo Foi lá Apontou Falou No rei Mas também Não é bobo Não é bobo Quando ele viu Que o rei queria matá-lo O que ele fez? Ele Fugiu Deus falou com ele Sai daqui Porque acabe E Jezabel Que já não é muito certa Da cabeça Vão querer te matar Ele vai lá Para a região De onde ele veio Fica lá um tempo Sendo alimentado Pelos Pelos Que? Ah Sua bíblia fala Orvim Mas a palavra Orvim No original Não tem vogal Orvim Também pode ser Aravim Árabes Todo mundo acha Que foram corvos Que alimentavam Elias lá Pegava carne Corvo que come Carne podre Trazendo carne Para o servo de Deus Isso faz algum sentido Na sua cabeça? Então provavelmente A palavra no original Não eram corvos Orvim E sim Aravim Árabes Deus pediu Para que Árabes Uma tribo árabe Alimentasse Elias Durante aquele Período ali E lavava pão E carne para ele E ele então É alimentado ali Por aqueles Aravim Na minha opinião Não foram corvos E depois Ele os manda Ele ir para onde? Lá para Sidon Não é? Lá para o norte Para Morar junto Com uma Viúva Tinha um lugar Chamado Sarepta Pessoal Isso aqui é Humilhação maior Naqueles dias Do que você Morar Com uma viúva E ele teria Que ser sustentado Ele estava Sendo sustentado Por uma mulher E ainda por cima Viúva E mais uma vez Ele chega para a mulher Lá Vê a mulher Lá E fala Olha Me dá aí Um pouco de bolo Ela fala assim Meu amigo Você não está vendo Que eu só tenho Esse pedacinho Esse pouquinho De farinha aqui É eu fazer um bolo Para o meu filho Ele e eu Nós vamos comer E depois vamos morrer Porque não tem mais nada Ele fala Tá Então faz o bolo Me dá um pedaço O que sobrar Vocês comem E se você fizer isso Deus vai te abençoar Que intrepidez E a mulher E a mulher Crê na palavra Do profeta Dá o bolo Para ele Faz o bolo Para ele E da botija Lá dela Jamais parou De jorrar Azeite E nem Farinha E três anos e meio Fica nesse milagre Ela sendo sustentada Pela palavra De Elias Para variar O menino dela Ainda morre E o Elias Tem que ressuscitar O menino E depois que ele Ressuscita o menino Ele passou no teste A viúva Dá o resultado De Deus Para ele Agora eu sei Que tu és Homem de Deus Ou em outras palavras Agora você está Preparado Elias Vai e continua Sua missão Lá com o Acabe É aí que ele volta E propõe o desafio O que? Contra os profetas De Baal Então você vê pessoal Foram três anos e meio Em preparo Três anos e meio Tendo experiências Com Deus É a comida da viúva Que acaba É o menino dela Que morre E as outras coisas Que o livro de reis Não nos relata Mas que com certeza Aconteceram Nesses três anos e meio Só depois disso Ele regressa Dá lá o desafio Para o Acabe Ele até é bem irônico Né pessoal Ele até é muito irônico Os profetas Estão lá se retalhando Pedindo para que Baal Mandasse o fogo Lá do céu Consumir o altar E aí Elias fala assim Ô grita mais alto aí Quem sabe ele não está Dormindo Ou quem sabe ele não está De férias Ou quem sabe ele não está Fazendo a sua necessidade E não está te escutando O original é assim Estava lá fazendo necessidade E não está te escutando E depois vocês conhecem a história Vem o grande mover de Deus Mas assim que acontece Esse mover de Deus A Jezabel manda um recado Para ele Ó A Jezabel mandou te falar Elias Que assim como você fez Com os quatrocentos dela Ela vai fazer com você E aí ele foge Né Esconde lá Uma caverna No Monte Horebe Né No Monte Sinai Ele foge para o Monte Sinai E lá ele tem uma revelação De Deus E vocês conhecem a história Enfim Pessoal É um preparo Não menospreze esse preparo Não menospreze esse preparo Quando Arão Aqui ó Nessa paraxá Arão Quando ele começa o serviço Ele está um pouco Na dúvida Inclusive ele deixa de comer A oferta Lá no lugar Que ele tinha que comer Porque ele estava com medo E Moisés chama a atenção dele Ele falou Ó Você não podia ter feito isso Você tinha que ter comido A oferta aqui ó Foi assim que prescreveu o Senhor Aí ele falava Mas meus dois filhos Acabaram de morrer Eu me senti mal De estar comendo a oferta Pelo pecado aqui Aí Moisés aceitou a resposta Mas até Arão Ainda não sabia Ainda tinha o que? Um certo temor Será que eu sou Será que eu sou a pessoa certa Para isso? Será que eu Será que eu vou conseguir Fazer isso? Esse sentimento De dependência de Deus É uma grande característica Dos líderes Que Deus escolhe A pessoa que se acha Independente Se acha Autossuficiente Ele pode até liderar Mas ele não vai ser Alguém usado por Deus Ele pode até ser carismático E realizar muito Mas ele não vai ser Alguém usado por Deus A grande característica Do líder é essa Ele sempre vai achar Que ele não está preparado Essa é a grande característica Sempre vai achar Que ainda Ainda não Bom E aí avançando Nós temos O evento Que ocorre aqui Ainda Na narrativa Sobre A morte Dos filhos De Arão Então no capítulo 10 Nós temos a história Você conhece Não vou me delongar Aqui muito nela Os filhos De Arão Adávia Viru Foram Exercer lá Levar o fogo Foram Acender o incensário Que era a missão deles Era trabalho deles Chegaram com o incensário Lá no santo lugar E o que aconteceu? Deus rejeitou Aquele incensário Daquela forma Veio um fogo do céu E os consumiu Porque a Torá Diz que eles trouxeram Ex-Zará Fogo estranho Agora O que foi estranho? O fogo Não veio de onde Deveria vir? Como eu já vi muita gente Tentando explicar Ah eles acenderam Lá no isqueiro E esqueceram De pegar lá Do fogo eterno Será que foi o fogo Que eles pegaram De local errado? Ou será Que A atitude Deles É que caracterizou Um fogo estranho? Basta você ler o texto O estranho Não foi o elemento O fogo O estranho Foi a atitude O texto Só vai explicar O que aconteceu Lá na frente Eles morrem E logo depois Da morte deles Moisés Dá uma palavra Para eles Olha aqui Moisés Diz para eles assim Capítulo 10 Verso 3 Mostrarei A minha santidade Naqueles que se Cheguem a mim E serei glorificado Diante de todo O povo Pessoal Pessoal A responsabilidade Que cai Sobre um líder É muito grande Porque Deus Atesta que Ele se manifesta Ao povo Ele se santifica Através desses Que estão próximos A ele Nós vamos falar Isso daqui a pouco Mas o que aconteceu Com os dois filhos Se você ler O texto Você vai ver Que É Há uma admoestação No verso 9 Do capítulo 10 Que talvez Explique O que aconteceu Que os dois Foram consumidos Capítulo Verso 9 Do capítulo 10 Diz Deus falou a Arão Olha só O Senhor falou a Arão Vinho ou bebida forte Tu e teus filhos Não bebereis Quando entrares Na tenda da congregação Para que não morrais Estatuto perpétuo Será para vocês Entre as suas gerações Para fazer de diferença Veja Entre o santo E o profano Entre o imundo E o limpo Ah Agora você já descobriu O que aconteceu Com os dois jovens Eles estavam Sob o efeito De álcool E qual é o problema Que Deus fala De uma pessoa Sob o efeito De álcool Ela não consegue Distinguir Ela não consegue Distinguir Aí Deus fala Para a liderança Jamais Jamais Bebam Qualquer bebida Forte Ou vinho Bebida forte Aí É Bebida É Bebida forte Geralmente Não Destilado Eles não tinham A tecnologia ainda Era fermentada O egípcio Criou a cerveja Mas eles tinham Cervejas lá Com alto teor Alcoólico Então É claro que hoje É destilado Encaixa aí Porque é bebida forte Mas na época ali Era cerveja e vinho E eles não podiam Jamais Beber Beber Essa bebida forte Hoje seria Qualquer bebida Destilada Ou qualquer bebida Em si E presidirem Diante do eterno Por quê? Porque nessa posição Eles não Teriam a capacidade De distinguir O álcool Faz isso Mas Mateus Mas como que é isso? Aqui Deus proíbe beber E na Páscoa Manda beber E na oferta Enxavuoto Manda beber Calma pessoal Tudo é questão de Ora A embriagueza É proibida Em qualquer circunstância Ponto final Porque aí você não vai Distinguir nada Agora O uso fruto Do vinho Ele é permitido Na Bíblia Para o sacerdote É proibido No momento que ele vai presidir Quando o sacerdote Bebia Nas ofertas de enxavuoto Nas festividades O vinho faz parte Da vida judaica No todo Primeiro milagre De enxuva Transformar Água Em vinho E não vem com esse papo Que foi suco não Porque não foi Nenhum casamento judaico Serve Suco Em festa de casamento Só se for casamento batista Mas casamento judaico Meu amigo Você não vai ver suco não É vinho É vinho Mas aqui o mandamento foi claro Vocês não podem beber E irem alterados Para presidir E isso foi então O que realmente Acontece Pessoal Já aqui Caminhando Para o nosso Encerramento Sabe o que eu acho? Eu acho que nós estamos vivendo Numa geração De Adave e Avihu Eu acho que nós estamos vivendo Numa geração De Nadabes Como é que é em português? E Abius Em hebraico é Nadab e Avihu Em português Nadabes e Abius Qual foi o pecado Desses dois jovens? Cheios de vontade De servir a Deus Escolhidos Para o trabalho Capacitados Para o trabalho Qual foi o grande erro deles? Não saber Distinguir O certo Do errado O puro Do impuro O santo Do profundo Como líderes Como responsáveis Pelo povo Diante de Deus Comprometeram O poder De discernimento Comprometeram O poder De juízo Do que agrada A Deus E do que é imundo Perante os olhos De Deus E grande maldição Veio sobre eles E viria também Sobre o povo Se Deus não Intervisse aqui Veja você Veja você O pior erro O pior erro Que um líder Pode ter Num líder Eclesiástico É quando ele perde O temor A Deus O homem que teme A Deus É amado Por Deus E agrada A Deus Agora o homem Que não tem temor De Deus Temor não é medo Irá adonai Não é medo Temor É saber Discernir O que agrada E o que não agrada A Deus Isso é temor Temor não é de medo Temor é saber O que agrada E o que não agrada A Deus Quando o líder Perde o poder De discernir Aquilo que está Agradando Ou não está Agradando A Deus Ele cai em maldição Hoje Pelo menos No nosso país Falo porque vivo aqui E sou cidadão daqui Hoje No nosso país O meio chamado De evangelho O meio também Cristão católico No meio católico Os vários escândalos Que temos visto Que vimos E que ainda existem Estão para vir à tona Sobre Práticas e listas De líderes Desse meio Onde assim como Nadava e Virru Perderam O poder De discernir Aquilo que agrada Não agrada a Deus Desconsideravam O que aprenderam Agindo como se não existisse O que? Deus Como se não existisse Lei Não existe Deus Para essas pessoas Não existe lei De Deus Para essas pessoas Líderes Pastores Evangelistas Missionários Etc Vemos e lemos Práticas Dentro de igrejas Você vê prática Na televisão Estou falando aqui Do meio evangélico Porque O ensinante de sião Tem muito contato Com evangelhos Você vê um retrato Você vê práticas Você vê ensinos De verdadeiros Nadavis E Avihus Uma geração Que perdeu O temor Que perdeu A noção Que perdeu O poder De distinguir Aquilo que agrada E aquilo que não agrada A Deus Quando você perde O poder De distinção Você vai fazer Bobagem Porque a mão De Deus Vem Uma hora Ou outra Ela cai Então nós Vemos práticas Ensinos Que realmente Nadav É birru Perde o poder De distinguir O que agrada E o que não agrada A Deus Como se não Tivesse lei Lembre-se Você Que lá em Mateus No capítulo 7 Yeshua Quando está Dando uma parábola A respeito Daqueles que Verdadeiramente Estão próximos A ele Ele diz o que Vamos ver aqui Daqui a pouco Eu disse Eu comecei Essa paraxá Falando que o segredo É estar próximo A Deus E aí o sujeito Está próximo Da manifestação De Deus E acha Que está próximo De Deus Nadav É birru Porque estavam Próximos Ali da Tenda da Congregação Próximos Ali da Xerriná Próximos De tudo Eles viam Milagre Todo dia Via Lamaná Via coluna De fogo Via coluna De nuvem Via Deus Falando com Moisés Lá na Tenda Da congregação Estavam Próximos Da manifestação De Deus Diariamente Por acharem Que estavam Próximos Da manifestação Puxa vida Eu ando No meio De milagre Eu como Meu café Da manhã É um milagre Eu vejo milagre Todo dia Por acharem Que estavam Próximos Ao milagre Acharam Que estavam Próximos A Deus Se deram Mal Não estavam Próximos De Deus Estavam Próximos Das manifestações De Deus Mas não De Deus E há uma Grande diferença Entre esses Dois Por isso Que Exua Lá em Mateus 7 Diz o que? Não fique você Achando Porque você Está tendo Contato Com as manifestações Do reino Que você Está próximo De mim Que eu te conheço A gente conhece Quem é próximo Não é? Muitos virão Para esses Nadabes E a Birruz E responder Fiquem longe De mim Porque eu não Conheço vocês Vocês não Tem lugar Aqui próximo A mim Vocês Que tem vivido Praticando a Olha a palavra Que ele usa Aí no grego Anomia Traduzido Na sua Bíblia Como Iniquidade Que no grego É Anomia Sem Anomo Lei Sem lei Vocês que vivem A vida Como se não Existisse lei Então é possível Estar próximo Das manifestações E estar distante De Deus? É Por isso Que eu sempre digo Aqui nos meus estudos Não busque milagre Não corra atrás de milagre Como única fonte Como único alimento Para a sua fé Se você faz isso Você está lascado Não vai atrás de milagre Como sendo um único alimento Para a sua fé O que O que aperfeiçoa Alimenta a sua fé É o estudar E o ouvir A palavra de Deus Isso é claro O que gera Temor no sujeito O temor de Deus É o estudar a palavra Como é que ele vai saber O que desagrada O que agrada a Deus? Além do Espírito De Deus nele É o conhecimento A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra Mas o povo Quer ir atrás De milagre É milagre Não, não é só o povo Eu estou falando aqui Não, Israel lá Nos dias de Exua Foi a mesma coisa Essa geração perversa Está pedindo um sinal O sinal que Exua deixou Foi o que? O sinal de Jonas O sinal da ressurreição É o único sinal Que eles iriam realmente Prestar atenção No que eles estavam fazendo Porque os sinais mesmo Que estavam acontecendo Eles não estavam o que? Não estavam adiantando Nada para eles Em Israel a gente fala Busque, né? Creia no milagre Creia no milagre O qual a gente ora Todo dia aqui Creia no milagre Deus ressuscita Deus sara Deus cura Deus transforma Por milagre Por milagre Você canta todo dia Merhaem etim Você ressuscita os mortos Somer noflim Aquele que alegra Aquele que cura Aquele que restaura Aquele que restitui É Deus É o Deus de milagre Creia Mas não dependa De milagre Não dependa De milagre Milagres são manifestações Que são boas Mas elas não são combustível Para a nossa fé E se nós Como parte da carralo Como parte da igreja Como parte da comunidade Do eterno Eu judeu Você como não judeu Ambos na família de Deus Se nós como igreja Estamos permitindo Que uma geração Seja formada Baseada Na teologia do milagre Nós estaremos Testemunhando A formação De uma geração Rasa Superficial E fraca De discípulos É o que está acontecendo O milagre Não segura ninguém O evangelismo Baseado no milagre Ele é falho Ele é fraco Nós vemos Um dos maiores milagres De Yeshua Que foi a ressurreição Do seu amigo Lázaro Depois do evento Da ressurreição Onde está Lázaro? Onde estava Lázaro? No julgamento De Yeshua Na crucificação Na perseguição A perseguição A apóstolos Onde estava Lázaro? Milagre Não salva Ninguém Você pode ter sido Curado de uma doença Pode ter sido Até ressuscitado Dos mortos Não há milagre Maior do que esse Isso Não garante A sua salvação Se você Não buscar Estar próximo A Deus E não se iluda Religião Era o que Nadava e Abiru Tinham de maior Tradição Era o que Nadava e Abiru Tinham de maior Religião Não te aproxima De Deus Tradição Pode te ensinar Muita coisa Mas não te garante Estar próximo A Deus Você pode celebrar O Shabat Todo dia Você pode comer Comida Caxeiro Todo dia Da sua vida Você pode celebrar Todas as festas Pode orar Três vezes ao dia Na sinagoga E estar Tão distante De Deus Quanto Um pagão Qualquer Rabino Chulo Costuma dizer Que a fé É a maior Inimiga Da religião E eu concordo Com ele Fé e religião Não Não são Compatíveis Não se misturam Geração Onde nadava Onde nadava E a birru Fogo estranho Pessoal Foi a atitude A maneira Como eles estavam Servindo a Deus Sem temor Com religião Com tradição Com conhecimento Mas sem temor Sem relacionamento Sem proximidade A Deus Lembra que eu ensinei Aqui na Harsion Um estudo De nome Na casa De meu pai E eu ensinei Que o maior Desejo Do judeu Desde a antiguidade É o que? É morar Com Deus É estar próximo A Deus Todo momento Quem habitará Na casa Do Senhor Quem subirá No seu santo monte Perguntava Davi Ele mesmo responde Aquele que tem Mão pura Aquele que anda Nos caminhos de Deus Esse é o que está ali Morando com Deus O dia todo Aí Yeshua Lá em João Fala né Na casa de meu pai Há muitas moradas Eu posso Preparar E garantir a você Três lugares Nessas moradas E o pessoal achando Que ele estava falando De mansão no céu Ele estava usando Um conceito judaico Se o seu desejo Como servo de Deus É morar com Deus A todo momento No Messias Você pode viver Uma vida Como se morasse o que? Na casa de Deus Na casa de meu pai Ele estava se referindo Ao templo Não era o céu Estar próximo a Deus É a coisa mais importante Que você pode buscar E o profeta avisa Buscai ao Senhor Enquanto o que? Se pode achar Invocai o Busque estar próximo De Deus Enquanto é possível Busque Não a manifestação Busque a presença Dele na sua vida E tem gente que fala Que esse enquanto Está perto É porque Ah, então Depois vai vir um juiz E vai acabar tudo Eu acho que não Eu acho que chega Num momento Na sua vida Onde o temor Se esvazia tanto Que você mesmo depois Querendo reachá-lo Você não consegue Exaú buscou O arrependimento E não encontrou Porque passou Do limite demais Quando você passa Do determinado limite Tem casos Que é difícil voltar Tá pessoal Não fique achando Que tem uma linha De tempo de Deus Onde depois Daquela linha Daquele momento Você não vai conseguir Mais buscar a Deus Não Pense que você Pode criar Na sua vida Um limite E a partir de lá Deus fica impedido De agir na sua vida A única coisa No universo Que não está sujeita Ao temor de Deus É o temor de Deus A única coisa No universo Que não está sujeita A Deus Ou ao temor de Deus É o temor de Deus Pensa nessa frase Não há força No universo Que pode te obrigar A pecar Não há força No universo Que pode te obrigar A temer a Deus Deus respeita O temor dele Na sua vida Por isso que você tem Algo chamado De livre arbítrio O livre arbítrio É a única Partícula do universo Única partícula do universo Que Deus não interfere É sua É seu Temer a Deus É uma escolha 100% sua Então Nós temos aqui A causa Mortes dos dois Que provavelmente Estavam bêbados Decidiram entrar Na tenda da congregação Dessa forma Achando que apenas O incensário Era o que Deus requisitava Deus estava Pouco preocupado Com esse incensário Deus se preocupava Muito mais Com o coração Dos dois Bem E Depois Deus fala Com Moisés Que mostraria Moisés fala Com Arão Que mostraria A sua santidade Naqueles que estão Próximos a mim Olha só Serei glorificado Diante de todo O povo Esse é o segredo Pessoal Por que você tem que buscar Estar próximo a Deus Porque só quem é próximo A Deus Que pode ser usado Por Deus E pode santificar A Deus Veja Esse é o versículo Original Bequirovi Ekadesh Aos que estão Próximos a mim Deixa eu ver se eu coloquei Aqui a tradução Ó Me santificarei Através dos que estão Próximos Santificar a Deus Não é uma coisa Muito fácil Você tem que querer Santificar a Deus Mateus É possível Santificar aquele Que é santo? É Por isso que Exu mandou você orar Avinu Sheba Shamaim Itkades Shimra Nosso Pai Que está no céu Santificado Seja o que? O teu nome Como que Deus Se santifica Através dos que Estão próximos a ele Agora cuidado A grande responsabilidade Em estar próximo a Deus Por isso que na minha opinião O irmão de Yeshua Yaakov Diz No capítulo 3 Nem todos Nem todos foram chamados Para liderança Nem todos foram chamados Para ser líderes E não é pecado você não ser líder Mas eu quero que você entenda Que nem todos foram chamados Para estar A liderança de um trabalho Porque exige muito Exige além de experiência Além de preparo Exige estar Próximo A Deus E O versículo também diz o que? E diante de todo O povo Eu o que? Ecaved Engordarei Em hebraico Caved em hebraico É peso Ecaved Eu irei me tornar pesado É a palavra que a gente traduz Como glória Em hebraico é peso Significando o que? A minha essência vai ser conhecida Não é? O meu A minha manifestação Será conhecida Aos que estão É É Diante de todo o povo Através dos que estão Próximos Ninguém é salvo Por ver a glória de Deus Mas sim por estar próximo Dele Mais importante Do que ver a sua glória É buscá-lo De todo o nosso coração Para estarmos Próximos a ele Olha que lembra lá Do texto de Êxodo 34 Moisés pede Para ver o que? Mostra-me a tua A tua Glória E qual foi a resposta de Deus? Te colocarei numa fenda Próximo a mim Só pode ver a verdadeira glória E fazer parte dela Quem está próximo de Deus A experiência que Moisés Teve ali naquele Naquele evento Mudou a vida dele Ele conheceu a Deus Ele se aproximou mais de Deus Depois daquele evento Então nós devemos todos Buscar Esta Premissa Estarmos Próximos A Deus No momento em que Deus É visto Sua glória Manifesta Não se contente apenas Em ver A glória Aproveite que ele está perto E sua glória pode ser vista Para se aproximar dele Para buscá-lo Para ter uma experiência pessoal Com ele Isto É o mais Importante Eu me lembro Uma época que em Belo Horizonte Teve um fenômeno aqui Do fenômeno Do dente de ouro O pessoal da velha guarda evangélica Aí vai lembrar do que eu estou dizendo Foi um fenômeno mesmo Numa igreja aqui de Belo Horizonte Começou a ter lá dente de ouro As pessoas começaram a receber Camadas de dente De ouro No dente Seja no lado inferior Ou no exterior Mateus Isso é balela Não é não meu irmão Eu vi acontecendo do meu lado E eu não sou nenhum louco Aconteceu mesmo Não foi história não Mas o que que houve? O que que eu achei interessante? Nessa manifestação Que não me peça Para te explicar Por quê? Porque eu não faço a mínima ideia Mas ocorreu A sensação geral Que estava lá nos cultos Que eu participava Que eu era membro dessa igreja Era o seguinte Quando é que eu vou receber Esse negócio? Ou Por que Eu não recebi E o meu vizinho recebeu? Essa dúvida Foi a minha dúvida Sabe por quê? Porque eu na época Nessa comunidade Eu já era envolvido Na liderança De jovens Eu já tinha Um ministério lá dentro Eu passava Eu ia três vezes Na semana Nessa igreja Com atividade Que eu me voluntariava Meus finais de semana Eram todos Dedicados a essa igreja Eu saia de casa Sábado 8 da manhã Só voltava 10 da noite Trabalhando em prol Dessa igreja Todo feriado Férias Eu vivia Trabalhando Para esses acampamentos Para as atividades da igreja Então eu me achava o quê? Eu me achava Um nadave Porque eu estava Totalmente envolvido Com as coisas daquela igreja E se tinha alguém Que tinha que receber Um dente de ouro Seria eu E eu me lembro Que nos cultos Eu ficava lá E aí as pessoas Oh se você sentia E um queimar Na sua boca Sua boca Começou a ficar quente Mostra para o irmão Do lado Que você está recebendo Um milagre E aí eu ficava lá E não tinha nada E aí num dia Num dia Você ganhou Num dia lá Meu irmão estava comigo O Lucas E o Lucas Ele era Ele era envolvido também Mas não era tão envolvido Quanto eu Na igreja Ele ia lá Mas não era assim Sabe E ele não estava nem aí O dia chegou lá No culto lá E estava meio aéreo E eu lá Oh meu Deus Eu preciso desse ouro Estou precisando De um ouro Na boca Porque querendo ou não É uma manifestação É um orgulho Puxa vida Recebi um dente de ouro Com certeza Você é um escolhido Você é um marcado E aí eu falei Eu tenho que ter essa marca E o meu irmão lá Vendo mosquito lá E eu lá Intercedendo Aí de repente Ele fala Mateus Minha boca está queimando Ah essa não E eu nem dei ideia não Virei para lá Continuando Aí o povo Que estava do lado Começou a olhar Abre a boca aí irmão Abre o menino Abre a boca aí menino Aí ele abriu a boca E o menino recebeu O dente de ouro E aí eu fiquei pensando Mas com o que é isso? Com o que é isso? Até outro dia mesmo É que ele teve que obturar Ele tirou O dentista lá guardou Isso foi Ano 89 Sei lá quanto E E aí naquela noite Eu estava no meu quarto orando Puxa vida Agora não estou entendendo mais nada E aí Deus falou comigo Olha Mais importante do que Apenas ter Uma manifestação dessa É você buscar Está próximo Daquele que está fazendo Essas maravilhas Lá no meio dos cultos Não fica preocupado Em buscar O A manifestação não Tente buscar Proximidade Durante esses eventos Porque quando está acontecendo isso Alguém está agindo ali Naquele momento Que estiver sendo Dado a alguém Clame a Deus Para que você possa Estar próximo a ele Muito mais Muito mais do que a manifestação É você Conhecer Aquele que tem dado Os dentes de ouro Isso inundou Meu coração E a partir das Seguintes reuniões Eu pude me concentrar Em buscar a Deus No momento que aquilo Estava acontecendo Eu deixei de preocupar Com a manifestação Com o milagre em si E passei a preocupar Em estar próximo a Deus Durante aqueles momentos Que eu sabia Que Deus estava agindo Naquela hora E eu fui muito abençoado Com esse pensamento E o restante Do meu trabalho Nessa igreja No meu ministério Foi muito abençoado Por causa dessa premissa Disso que eu tinha Consciência E Realmente vi muitos frutos E tive muitas experiências Boas com Deus Depois desse Evento aí Bem A senhora tem dente de ouro ainda? Está na sua boca ainda o dente? Ou a senhora já tirou também? Ah, já obturou A senhora guardou Meu irmão também guardou Não é A gente fala assim O pessoal fica meio Cético E eu também fiquei cético A primeira vez que me disseram Até eu ver acontecendo Na minha frente Como nós vimos A senhora deve lembrar Era uma coisa impressionante Bem Foi em outra comunidade, né? É, não houve em vários Vários locais aqui Pessoal, eu não sei porquê Não vem querer me questionar Mas porquê? Me explica porquê Eu sei lá Eu não sou Deus Eu não sei Não adianta a pessoa Que vem me inquirir Na inquisição Se for de Deus Me prova o motivo disso A razão disso Eu sei lá, meu amigo Eu sei lá Porquê que desceu O maná do céu Não desceu picanha Maturada toda manhã Eu não sei O mesmo Deus Não podia fazer descer Um bife? Podia Porquê que veio um maná Um trem melecoso Lá com gosto de mel? Eu não sei Não é salvo aquele que vê A glória de Deus A sua manifestação Mas sim aquele que anda com Deus O invoca em seu dia a dia Olha aqui, ó Anda em boas obras Dá fruto Pratica suas palavras E guarda Os seus mandamentos Bom, vocês lembrem lá Do Êxodo Que eu dei o exemplo Todo aquele povo Que viu aqueles milagres Todos Entraram em Canaã Não Então se milagre Fosse bom Para aprimorar alguém Estava todo mundo em Canaã Mas ninguém entrou Todo mundo morreu no deserto Viu? E o texto de Mateus Lá de Exu Em Mateus 7 Manifestações Verso proximidade Tem uma grande diferença Uma grande diferença Por isso que Exu Ensinou você A distinguir o falso profeta Não julgue o profeta De acordo com a sua Manifestação Com o seu poder Que você vai ser enganado Porque ele tem poder Julgue-o Pelos seus frutos O quão próximo ele está de Deus Aí é o juízo Porque falso profeta Faz milagre Fala em língua Profetiza e acerta Tem poder Tem igreja grande A igreja do falso profeta Pessoal É de milhões De pessoas Por isso que tem duas coisas Que na Bíblia não casa A voz do povo É a voz de Deus Pé Bomba Nunca na Bíblia A voz do povo É a voz de Deus Nunca Sempre o povo Está querendo fazer Algo contrário a Deus E se junta Para poder desobedecer Nunca se juntam Para obedecer a Deus Nunca Então Primeiro ditado Tem uns que falam Ah, porque a Bíblia diz A voz do povo É a voz de Deus Mas tu me mostra aí A voz do povo É a voz de Deus Contrário Não vai em multidão não Multidão em milagre Não Legitima O servo de Deus Ponto final Ah, eu Claro que eu estou com Deus Olha o tamanho da minha igreja Não me interessa O tamanho dessa igreja Claro que eu estou com Deus Olha o tanto de milagre Que teve na minha reunião Não me interessa Não é isso que Jesus falou A distinguir o falso profeta É fruto E fruto não é manifestação não Fruto é vida com Deus Proximidade A Deus E para encerrar Meu último slide aqui Como sabemos Se estamos Próximos A Deus Você já falou Mateus Que não é em relação A milagre Então como é que eu vou saber Se eu estou próximo Dele ou não estou Muito simples 1 João Capítulo 2 Olha aí 1 João 2 Vamos ficar de pé Para você ler comigo Pode abrir sua Bíblia 1 João 2 Verso 3 Olha aqui Se esse aqui foi João um apóstolo Ou João um presbítero Não interessa Mas o que ele escreveu aqui Foi interessante Olha aqui Ora Sabemos que o temos conhecido Por isto Dois pontos Você conhece aquilo A quem você está próximo Não é? Então você sabe Que você está próximo Você sabe que é conhecido Por isso Se guardamos Os seus Mandamentos Guardamos Os seus Mandamentos Aquele que diz Eu o conheço Mas não guardo Os mandamentos É mentiroso E nele Não está A verdade Aquele entretanto Que guarda A sua palavra Nele Verdadeiramente Tem sido Aperfeiçoado Aí é aproximado No amor De Deus Nisto Sabemos Que estamos Nele Aquele que diz Que permanece nele Esse também Deve andar Olha aí de novo Andar Como ele Andou Andar Significa Prática Significa Crença E prática Salmo 38 Perto Está Adonai Dos que tem O coração Quebrantado O que é coração Quebrantado Não é coração De pedra Não meu irmão Seu coração Tem que ser Quebrantado Você tem que saber Se arrepender Quando for necessário Se arrepender Você tem que saber Tirar a máscara Quando Nem deveria ter tido Máscara A época nenhuma Você tem que saber Se humilhar Diante De Deus Coração mole Coração moldável Coração Vulnerável Viu Perto Está Adonai De todos Que o invocam O que é invocar No hebraico Clamar Viver Segundo Os seus mandamentos De todos Os que o invocam Em Verdade O Espírito de Deus Percorre a terra Buscando Adoradores Que o adorem Em Espírito E em Verdade Meus irmãos Para a gente terminar O Xemini de 2013 Pense nisso Pense nisso Busque mais A proximidade A Deus E não fique Tão preocupado Assim Com as manifestações De Deus A manifestação Vai ser um fruto Natural Da sua proximidade Com Deus Quanto mais próximo Você estiver Mais manifestações Naturais Existirão Através da sua vida Agora se você quiser Buscar apenas A manifestação E comprometer A sua proximidade A Deus Você pode até Ver manifestação Mas eu não te garanto Que vai ser Deus Que vai estar se manifestando Na sua vida E outra E mesmo as manifestações De Deus Que você vê Estas não serão O suficiente Fortes e poderosas Para poder te Aproximar Te fazer uma pessoa Mais próxima A Deus Deus abençoe A todos nós Shabbat Shalom Em nome de Yeshua Nosso Messias Amém 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 Amém